Tô aqui na boca do Arião O motor... Ih, rapaz! Ô, banzeirão, sacudindo tudo Rapaz, que eu nunca vi um lance desse assim, não Pois é, deu ruim, o motor esfriou Rapaz, não encosta agora, não Deixa passar esse banzeiro aí Segura aí, pra não embolar Parece fácil, mas deu ruim o motor Tem que esperar ali, sei lá, esfriar Segura aí, rapaz, deixa passar o banzeiro Tá bonita, rapaz, pô Uma foto bonita Que isso, rapaz, que ângulo é esse? Bonita Como essa tora tá atrapalhando Ih, acachorrada